Música 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 Ora boas pessoal sejam muito bem vindos aqui a mais um Gameplay de PC Steam Desta vez temos aqui mais um jogo gratuito Que é o Fear Online Escomeçamos assim no tutorial Que é isto? Música 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 Não foi nada Tranquilo Música Música Loademos assim de uma operação e sangros do Godalob Música 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 Roger! Estamos enroute! Pronto! Triste esta missão com a maior confidencialidade. Reporte qualquer coisa inútil sobre o canal seguro. Pronto! Roger! Pronto e fora! Já fostes! Chega na facada com o gajo da amena! Gosto do nifes! Gosto do nifes! O que é isto? Está-se bem? Eeeem! Entra um pouquinho! Ok! Carregando o tempo para... Flashlight! Nice! WTF! Ah não! Não! Vamos seguir então! Vou ir para dar mais não! Escobra! Está alguém? Não! Tudo fino! O que é que é o nome dos teus pés nas paredes? Isto não abre! O que é isto? O que é isto? Está da frente! Ok! Ora! Pochelinha! Nice! Se goste! Agora! Toma! Uma pistolinha! Será que matei? Como é que se mata um fantasma? Não é? Mas vamos seguir! H2! Responde! Calma! Calma! O que é isto? Ui! Tirei! Toma! Fala! 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 Estou na boca! Eu estou rolando! WTF? Que bicho era aquele? Não sei mas morreu! Hã? Já foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi! Isto! O que é isso? Apoio Ok, agora Apoio Ah Apoio Obrigado, Alba O que está acontecendo? Nós chegamos sem qualquer causas Bom, mantenha o canal aberto e continue para o área operacional Roger, 0-1 out Oh Corre, corre, corre Toma 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 Aqui não dá para entrar Por aqui Ganhei de tretaio Oh Esses lugares de parede, carasso Na boca, já fostes Já fostes Já fostes Também No chão Puma, já fostes Tu, fostes Não, não dá Vamos lá Aonde vai ali Vamos lá então Temos O quê? Mais uma armazita Gosto Uma caçadeira Está-se um bocadinho agresto agora Fecha-se um bocadinho Está chegando Está chegando Um bocadinho Deixa-se um bocadinho Tua o sangue Tum-bá 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 Aço estes Tum-bá Tem que continuar Tum-bá Tum-bá Vou pegar alguém, não fui comigo. Deu reload o tito antes de abrir porta. E guarda lá. Agora sim! Snipe, é como eu gosto. Puxa! Ui, eles vêm deslizar de cima. Toma! Tira o pardal! Tira o pardal! Tu! Detesta! Ixi, estava a sentar. Toma! Estou reloading! Nem deu tempo para carregar. Sempre em choro isso. Toma! Tira a mão então! Tira o pardal! Tem um caderno novo! Tira a costa! Ixi, chato! Tau! Foi? Está tudo? Vamos lá! Costuminha na mão! Uou! O que é isto, mano? O que é isto, mano? É as drogas! Estou aqui em esclarecer! Estou aqui em esclarecer! Estou aqui em esclarecer! Vamos chegar por aqui com o tutorial! Vamos então seguir já para o gameplay! Vamos então seguir já para o gameplay! Estou aqui em esclarecer! Estamos em esclarecer! Não tem como entrar e ir mais! Vamos assim! Não recebi! Olha! Olha! Provavelmente as istas são meus. Vamos ver se não sou nada! Não vai! Valeu! Onde é o gajo? Onde é o gajo? O exulto, chama Marcel Marcel Já eras, não? Cova-me, estou reloadando Double kill Double kill Reloading Triple kill Ok, isso que este é mais fixe Onde é o gajo? Aaaaah, que seu braço Já limpecei mais dois, não da mal Vai, vou atrás de uma, confia O que é que passa aqui? Berserker, enter Ok Berserker, bora lá Tu, segues? Sigo contigo. Mutant now. 4, 3, 2, 1... What the fuck? Precidei a manicure. Presta as mãozinhas. Será sarampo? Estou com o Baricela. Bora lá que estou com o Baricela. 1, 2, 1... 1... Marcelo! Pimba! Great! Revenge kill! Revenge kill! Mais! Que que é mais? Quanto são? Olha os patinhos! Uh! Patinho feio! Afasta-se! Kill! Kill! Crazy! Crazy! Cool! 5 a 0! Pimba de todos. Quanto são? Não! Há mais? Tumba! Hehehehe! 6! 7! Unbelievable! Atão, morri de que? Atão! Morri de que? Ai, eu limpei 7! Pib Zoite! Estava indo a boia! E mesmo quente! Hum. O queou... O queou... Bum! Headshot! Ix! Agora estou desfumando! Ix! Agora estou lixado! Seja tal, Marcelo, acostes. Que bicho feio! Vá cá! Vá cá! Vá cá! Vá cá! Vá cá! Gostes! Mais um ar aqui! Toma, Bench! Toma, Bench! Se pode ter tudo. Não, se pode ter tudo. Marcelo fez o revenge. Acontece. Acontece. Que interesse é que eu estou na luz a todos. Wow! Wow, assiste-se! Wow! Não tem um outro coração. Wow! Davais atrás de mim, meu! Ah! Não me enterei. Acho que eu não estava aqui. Isto está mesmo no final. Vamos já despedir de vocês, pessoal. Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de subscrever o canal. Deixem o vosso like favorito. Procure-lhe também no Facebook e no Twitter. Basta procurar em CCCCobi. Subscreve-me também no meu canal ByteV. E vamos ficar por aqui. Daqui é tudo. CCCCobi. O Brenaldo. Fui!